Já fui o seu garçom, já te servi vinho pra tomar com ele E aquela lingerie que eu te presenteei, você usou com ele Quantas vezes confiei nele e eu falei de nós E você trocou a nossa cama por outros lençóis Mas tudo bem, se é com meu amigo que cê quer ficar O olho tá furado, não posso enxergar Seja feliz, já que foi ele que escolheu pra amar E leve o seu perfume pra eu não lembrar mais do seu cheiro Tire os lençóis e o seu travesseiro Arranque do meu quarto tudo aquilo que é seu Mas deixa aquela nossa foto juntos no porta-retrato E o nosso CD do Leandro e Leonardo Pra eu ouvir mais uma noite sem você Mais uma noite sem você Tudo bem, se é com meu amigo que cê quer ficar O olho tá furado, não posso enxergar Seja feliz, já que foi ele que escolheu pra amar E leve o seu perfume pra eu não lembrar mais do seu cheiro Tire os lençóis e o seu travesseiro Arranque do meu quarto tudo aquilo que é seu Mas deixa aquela nossa foto juntos no porta-retrato E o nosso CD do Leandro e Leonardo Pra eu ouvir mais uma noite sem você E leve o seu perfume pra eu não lembrar mais do seu cheiro Tire os lençóis e o seu travesseiro Arranque do meu quarto tudo aquilo que é seu Mas deixa aquela nossa foto juntos no porta-retrato E o nosso CD do Leandro e Leonardo Pra eu ouvir mais uma noite sem você Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir Na-na-na-na-na-na-na-na Eu não sei o que falta em cada casa dessa cidade Mas na minha eu sei que falta você Eu não sei onde andam as minhas mentiras e as suas verdades Nem quem tá com mais vontade de esquecer Não adianta ficar offline nas redes sociais Se eu sei que tá vendo o que eu posto e ouvindo as minhas canções Não adianta mudar o cardápio se os pratos são todos iguais Nem ficar frequentando lugares que ainda guardam um pouco de nós Revire o passado Pois é nele que querendo ou não eu me faço presente No pão com manteiga, no leite, com todinho, no misto quente No almoço, no lanche, da tarde até no jantar Vá até a sua bolsa E abra o zíper que fica do lado de dentro Eu não sei mas você conseguiu estragar um momento Vai achar a aliança que eu mandei fazer Pra gente se casar Na, 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 na Não adianta ficar offline nas redes sociais Se eu sei que tá vendo o que eu posto e ouvindo as minhas canções Não adianta mudar o cardápio se os pratos são todos iguais Nem ficar frequentando lugares que ainda guardam um pouco de nós Revire o passado Pois é nele que querendo ou não eu me faço presente No pão com manteiga, no leite, com todinho, no misto quente No almoço, no lanche, da tarde até no jantar Vá até a sua bolsa E abra o zíper que fica do lado de dentro Eu não sei mas você conseguiu estragar um momento Vai achar a aliança que eu mandei fazer Revire o passado Pois é nele que querendo ou não eu me faço presente No pão com manteiga, no leite, com todinho, no misto quente No almoço, no lanche, da tarde até no jantar Vá até a sua bolsa E abra o zíper que fica do lado de dentro Eu não sei mas você conseguiu estragar um momento Vai achar a aliança que eu mandei fazer Pra gente se casar Tô enxergando o seu rosto No fundo do corpo Toda noite eu tô bebendo pra poder te ver Feito miragem, me confunde, me tirando o sono Eu passo a noite acordado querendo você A luz da lua acanhada atrás da cortina Toda noite espiava a gente se amar Depois que você foi embora, escureceu meu mundo Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 ai Durmo te chamando Ai, 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 ai e ai Acordo chorando Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo um copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Volta e devolve a minha vida A luz da lua acanhada atrás da cortina Toda noite espiava a gente se amar Depois que você foi embora, escureceu meu mundo Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 ai Durmo te chamando Ai, 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 ai Acordo chorando Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo um copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Volta e devolve a minha vida Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo um copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Volta e devolve a minha vida Volta e devolve a minha vida Oi amor, liguei só pra saber como foi seu dia Eu continuo aqui na correria Morrendo de saudade só pra variar Não me fala isso Não prometa fazer mil loucuras comigo Se eu não tô do teu lado é tortura, é castigo Melhor a gente parar por aqui Que a vontade tá flagrante E o meu corpo já deu o sinal Então fica assim, a gente só desliga Quando um de sete ama e contar até três Se depois de um minuto bater vontade Me liga e começa tudo outra vez Então fica assim, a gente só desliga Quando um de sete ama e contar até três Se depois de um minuto bater vontade Me liga e começa tudo outra vez Não me fala isso Não prometa fazer mil loucuras comigo Se eu não tô do teu lado é tortura, é castigo Melhor a gente parar por aqui Que a vontade tá flagrante E o meu corpo já deu o meu corpo já deu o sinal Então fica assim, a gente só desliga Então fica assim, a gente só desliga Então fica assim, a gente só desliga Se depois de um minuto bater vontade Me liga e começa tudo outra vez Oi amor, liguei só pra saber como foi seu dia Em algum lugar Num barzinho ou na casa de amigos Ela deve estar com o peito doendo Com o peito doendo por não ter me dado valor Eu era perfeito pra ela e ela não enxergou Em algum lugar Ela molha o ombro da amiga de tanto chorar Meu namoro completa um ano e ela sabe que há Felicidade em meus olhos, eu não vou voltar Em algum lugar Em algum lugar eu sei Ela tá me lembrando Tá com o cigarro aceso Chorando com medo Pois sabe que eu nem tô ligando Em algum lugar eu sei Que ela tá na pior Na mão um copo de uísque Se sente no triste Pois sabe que o que eu sinto é dor Em algum lugar Em algum lugar Ela molha o ombro da amiga de tanto chorar Meu namoro completa um ano e ela sabe que há Felicidade em meus olhos Felicidade em meus olhos, eu não vou voltar Felicidade em meus olhos, eu não vou voltar Em algum lugar eu sei Ela tá me lembrando Ela tá me lembrando Ela tá com o cigarro aceso Chorando com medo Pois sabe que eu nem tô ligando Na mão um copo de uísque Se sente no triste Pois sabe que o que eu sinto é dor O que eu sinto é dor O que eu sinto é dor Basta eu te encontrar Coração bateu mais forte que nunca Eu nunca deixei de te amar Cansei de inventar mentiras pro povo Que eu não gosto mais de você Todo esse tempo eu sofri calado E agora eu preciso dizer Quando você beijou aquele cara Eu quase morri de despeito Você não fez que eu tava suave na nave Mas não tinha jeito Aquele sorriso era falso Aquela menina era amiga Aquele abraço apertado que a gente deu Era tudo mentira Só fui seu Só fui seu Todo esse tempo eu só fui seu Só fui seu Só fui seu Volta pelo amor de Deus Só fui seu Só fui seu Todo esse tempo eu só fui seu Só fui seu Só fui seu Volta pelo amor de Deus Quando você beijou aquele cara Eu quase morri de despeito Você não fez que eu tava suave na vida Você não fez que eu tava suave na nave Mas não tinha jeito Aquele sorriso era falso Aquela menina era amiga Aquele abraço do amor de Deus Aquele abraço ao pecado que a gente deu Era tudo mentira Só fui seu 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 Todo esse tempo eu só fui seu Volta pelo amor de Deus Volta pelo amor de Deus Só fui seu Só fui seu Só fui seu Volta pelo amor de Deus Volta pelo amor de Deus Foi você Foi você Que me fez ser outro sem mudar de nome Com manjar de beijos matou minha fome Com lençol de abraços me aqueceu do frio É você Quem no desespero me devolve a calma Que brinca de anjo pra salvar minha alma Preenche de amor meu coração vazio Eu e você Somos fragmentos do mesmo arco-íris Você vê o mundo pela minha íris E eu confesso e canto pela sua voz Eu e você Temos um só corpo, coração e mente Deus caprichou tanto quando fez a gente Que faz falta aos outros o que sobra em nós Sem você Em meu próprio quarto me encontro perdido Fico me sentindo meio sem sentido Vontade eu não sinto e nem fico à vontade Com você Até o sal do nome da saudade é doce Um grama de afeto é como se fosse Uma tonelada de felicidade Eu e você Somos fragmentos do mesmo arco-íris Você vê o mundo pela minha íris E eu converso e canto pela sua voz Eu e você Temos um só corpo, coração e mente Deus caprichou tanto quando fez a gente Que faz falta aos outros o que sobra em nós Eu e você Somos fragmentos do mesmo arco-íris Você vê o mundo pela minha íris E eu converso e canto pela sua voz Eu e você Eu e você Temos um só corpo, coração e mente Deus caprichou tanto quando fez a gente Que faz falta aos outros o que sobra em nós Que faz falta aos outros o que sobra em nós Em nós Em nós Em nós Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude Vimeu não use sombra Não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Não mude o corte nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa jóias se a jóia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Quem muda o caráter muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte o artificial Não apaga o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples Quanto mais simples mais bonita fica Eu tenho medo de você mudar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Morro de medo de você mudar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona E a outra pessoa não me apaixona Meu ex-amor Meu ex-amor, se não for pedir muito Dê-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa meus abraços E até duvidos E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como um geólogo do seu coração Deixe que eu deixe o seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Que eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marca ponto no seu ponto G Sinta o meu rosto, se aquece em meu corpo Eu recebo ao título de minha mulher Tornar possível ou quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um fim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Deixe que o mundo se acabe hoje aqui Mesmo que eu nunca mais consiga dormir É com você que eu vou Pra sempre Mesmo que eu não possa mais tocar meu violão Mesmo que eu não escreva mais uma canção sequer de amor É com você que eu vou Só com você que eu vou Pra sempre Não há nada mais lindo do que o nosso amor Pra me fazer feliz Foi Deus quem te inventou Eu e você Somos um Só um Só um Não há simples pergunta Eu vou te mostrar O tamanho do meu amor por ti Vem cá Você já tentou me tirar o céu Não dá Não dá Mesmo que eu não escreva mais uma canção sequer de amor É com você que eu vou É com você que eu vou Só por você que eu vou Pra sempre Pra sempre Não há nada mais lindo do que o nosso amor Pra me fazer feliz Foi Deus quem te inventou Eu e você Somos um Só um Uma simples pergunta Eu vou te mostrar O tamanho do meu amor por ti Vem cá Você já tentou me tirar o céu Não dá Não dá A nossa relação é linda Eu não vi ainda quem se ame tanto Vivemos sonhando acordado E mesmo feito de pecado Nosso amor É santo A gente fala sério e brinca Nem a jura trinca Nem um beijo gela Se em filme transformado for Nosso amor é mais amor que amor de novela É amor demais É amor demais É amor demais Amor de dar inveja Aos outros casais É amor demais Amor igual a nós Deus não fez nem paz É amor demais É amor demais Amor de dar inveja Aos outros casais É amor demais Amor igual a nós Deus não fez nem paz Música Amor assim não é comum Somos dois em um, compaixão na paz Nunca existiu o casal perfeito Mas se for do nosso jeito a perfeição tá quase A gente fala sério e brinca Nem a jura trinca, nem o beijo gera Sem filme transformado for O nosso amor é mais amor que amor de novela É amor demais, é amor demais, é amor demais Amor de dar inveja aos outros casais É amor demais, é amor demais Amor igual ao nosso Deus não fez nem faz É amor demais, é amor demais Amor de dar inveja aos outros casais É amor demais, é amor demais Amor igual ao nosso Deus não fez nem faz Amor demais, é amor demais Amor demais, é amor demais